E as alergias alimentares afetam muitas pessoas. Essas reações podem resultar em sintomas que variam de leves a graves. No Vida Mais Leve deste sábado, traremos orientações e dicas de receitas para quem sofre com essas alergias alimentares. A nossa convidada será a nutricionista Valéria Rossoni. Não é isso, Valéria? Esperamos vocês. Até sábado!